Cidades do Noroeste Paulista foram alvo hoje de uma operação contra uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas. O trabalho de investigação já dura um ano e nesse período nove pessoas foram presas. E olha, quase meia tonelada de droga foi apreendida. Seis pessoas já estão com mandados de prisão decretados pela justiça, mas ainda não foram localizadas. As investigações, quando iniciadas, foram identificadas como uma organização criminosa direcionada ao tráfico de drogas. E nós estávamos procurando identificar o que cada um deles fazia. Elas fazem parte de um grupo muito bem organizado, que foi descoberto pela Polícia Civil em agosto do ano passado. Na época, quatro pessoas foram presas e drogas e armas foram apreendidas. Em uma dessas apreensões, foram localizados mais de 300 quilos de maconha. O esquema era feito da seguinte forma. A droga não era entregue diretamente aos clientes. Ela era enviada por uma transportadora. Os pagamentos também eram feitos por meio de depósito. Mas a polícia conseguiu identificar 15 pessoas envolvidas neste esquema. E hoje, cinco foram presas aqui em Rio Preto. Até agora, nove pessoas que fazem parte dessa organização foram presas. A investigação começou há um ano e eles teriam movimentado neste período, segundo a polícia, mais de 200 mil reais.